Eu quero ver, eu quero ver, você se inscrever, eu quero ver, eu quero ver O sininho marcar, eu quero ver, eu quero ver, o like você dá, mas vamos para o vídeo que o terror vai começar E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá... Monstro, galera, tamo junto, tô feliz demais Mais uma lendária pra coleção, galera, vou tá deixando aí rolar o vídeozinho eu ganhando lendária No baú da coroa, muito top, muito épico, vocês verem que não é mentira minha Eu vou tá fazendo um desafiozinho aqui com vocês aqui Vou em busca com esse deck aqui que eu montei, com essa carta lendária magnífica aqui Que ela solta aquela coisa quando morre, que deixa as tropas aí já ao redor loucas, né cara Mas antes galera, eu queria pedir encarecidamente pra todos vocês aí Deixa eu acender a luz aqui rapidinho aqui Então galera, o que eu queria pedir pra vocês Deixar o like, se inscrever, beleza? Eu vou deixar o link do meu canal novo na descrição Quem realmente tá fechadão com tubarão, gosta de outros jogos A princípio eu tô transformando a série do tubarão Aquele jogo tubarão, Hungry Shark World Nesse canal novo Pra vir com novos vídeos Então vamos lá, todo dia tá postando dois vídeos lá de tubarão Conto com o apoio de todo mundo Dá essa força, galera, dá essa força mesmo Se inscrevendo, assistindo o vídeo até o final, beleza? E eu conto muito com o apoio de vocês E aqui nesse canal aqui, vamos fazer aqueles três segundinhos de silêncio Pra começar a brincadeira Vamos lá, três segundos, galera Ha, 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 moleque, deu tempo? Se inscreveu, deixou o like? Então show Galera, é o seguinte O deck é esse daí, vocês já estavam vendo na tela aí, ó Eu tô utilizando o golem, flecha Espírito de gelo O trovão, né, que é o relâmpago O coletor, bruxa O lenhador, né, que eu ganhei, né Mais um lenhador, show O meu já tá no nível 2 Mais um pouco, eu jogo ele pro nível 3 Mais três cartinhas que tá aparecendo direto, né Não vai ser difícil E a bruxa, beleza? Mas vamos fazer o seguinte Vamos partir lá pro desafio Mas a gente consegue as 12 vitórias Então, galera, vamos lá Eu não posso perder, eu tenho que ganhar Porra, no vídeo passado eu mostrei a derrota minha Será que agora vai de novo a derrota? Porra, cheguei aqui bonito Vamos lá Depois que eu botei o lenhador nesse deck Aqui ficou top Eu tirei a gangue e coloquei o lenhador Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Vamos ver se o deck do cara Não é tão calda quanto o nosso Vamos ver Ih, deu ruim, galera Deu ruim Vamos jogar aqui a bolinha de gelo aqui Pra ver se chama atenção Beleza Beleza, congelou ali Conseguimos Tirar um pouquinho ali Da parada ali Vamos jogar aqui, beleza? Vou jogar o... Eu... Atraiu, beleza? Atraiu, show de bola Aquela bruxa ali vai conseguir Ajudar ali a... A destruir aquelas caveirinhas ali Aquelas caveirinhas Do coisa, beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos que vamos Vamos lá Ver qual vai ser Ele tem o... O mago de giro, hein, galera? Ele tem o mago de giro Já vou botar aqui atrás O... O meu golem, né, galera? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Vou jogar do lado de cá Ih, rapaz Tem o... Lançador, cara O deck dele é totalmente diferente Do nosso Vai dar ruim pra gente, hein, galera? Vai dar ruim pra gente Mas vamos que vamos Entendeu? Vamos que vamos aqui Ele jogou outra Paradinha de fogo lá Deu ruim aqui Será que ele vai chegar lá? Destruiu ali, beleza Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Defender ali Tem até o... Ih, moleque Que que é isso, rapaz? O cara tá carne de pescoço, mano Mas vamos jogar a bruxa aqui Que ele vai vir com certeza Com o cemitério, galera Vai vir com o cemitério Vamos jogar aqui A nossa bolinha de gelo Vamos jogar a nossa paradinha ali Vou jogar o meu coisa ali Beleza, beleza Pega ali Hum, pegou Show Galera, nós estamos com o coletor ali A hora que a parada chegar No 2 vs 2 Dá pra gente conseguir alguma coisa, hein, galera Vamos ver se eu consigo jogar Um outro coletor aqui Vou jogar outro coletor aqui Vamos ver Vamos ver, galera Aquela bruxinha ali vai ajudar Rapaz, hein Chegou logo a elixir aqui, galera Tem que destruir aquele mago de gelo Destruiu Show Destruímos um mago de gelo Ele jogou a bolinha de gelo ali Beleza E agora, galera Agora chegou no que eu queria Vamos lá Vamos com tudo Vou jogar a bolinha de gelo aqui Pra ver se atrai ele Pra gente poder conseguir Dar a melhorada ali, né, galera Vamos jogar a nossa bruxa aqui atrás Vamos jogar outra bruxa aqui na frente Vamos preparar o relâmpago, galera Vamos preparar o relâmpago Vamos preparar o relâmpago Isso aí, galera Isso aí Vamos jogar a flecha ali Tem veneno também Caralho Que porra de... Que até aqui do capiroto é esse, malandro Totalmente cálculo do nosso, galera Deu ruim aqui pra gente Aqui, infelizmente Não vai dar do jeito Que a gente queria Aquela porra do cara lá Tá lotado de elixir, cara Lotado de elixir Ele vai jogar aqui o coisa aqui Já era Vamos jogar a bolinha de gelo aqui Vamos ver qual vai ser Vamos jogar a nossa bruxa lá Lá em cima Ele jogou o veneno aqui, galera Vamos jogar Vamos jogar com tudo ali Vamos com tudo Beleza Tem que levar aquele... Ih, rapaz Tem que levar ali Vamos levar, vamos jogar um relâmpagozão ali E vamos ver Fura em cima de tudo Já era Não dá não Porra, caraca Que deck filha da mãe, malandro Vamos jogar a bruxa aqui Pra ver se ele consegue alguma coisa Ele tá vindo com um lançador Beleza Vamos jogar o... Vamos lá Vamos jogar ali em cima ali A nossa bruxa sombria E vamos jogar o nosso... Não vou com o doole não, galera Vou partir com isso aqui E ver qual vai ser Não dá, não dá, não dá Não dá pra chegar lá Não dá O deck do cara é totalmente Cauter aí do nosso Infelizmente, galera Vou perder mais uma ao vivo Com vocês Mas nós tentamos, né, galera Nós tentamos Vamos jogar ali, ó A bruxa sombria ali Pra ver se a gente distrai alguma coisa ali E até que a gente tá, porra Valente aqui, né, galera Valente Infelizmente, não deu Mais uma derrota ao vivo, galera Mas, galera Valeu Se o Peção me deu a... Me deu a... Lendária, né Lendária sempre é bom Mas vamos que vamos E, galera, conta com o apoio de todo mundo aí Deixando o like Vamos abrir esse baúzão aqui, ó Show 1.630 de ouro Esqueleto Canhão Já vinha a lendária, né Se vinha a lendária agora Ali, reti Tá bom, príncipe Galera Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Abração Fui